Pra pra levantar na mão Bem no ovo, 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 ovo Vem, ovo, ovo, ovo A capital derruba o guardinha Juntou o ambulante O que vocês querem ver? Chunk! Derruba dois guardinha E ajuda três ambulantes O que vocês querem ver? Chunk! E bem no ovo, 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 ovo Aê, aê, rapaziada Boa ódio, ela trocou o meu caminho Sistema robô, 10 horas do tempo mesquinho E eu, não entendi a contradição Cê veio na seletiva, mas ela é do Maranhão Irmão, vamos fazer uma parte Mano, eu sempre tô aqui na batalha da arte Aê, faça a cima improvisada Ela é do Maranhão Roubou a vaga de tudo, esquembrada Aê, não pega nada Piada Mano, você entrou aqui na ideia errada Na hora Porque, mano, eu corro por certo Vou provando que eu sempre sou esperto Meu, mano, rimo aqui na hora Pelo visto o sol tem linhado Na mina que tá da hora Aê, 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 aê Pra se ver com o brilhado Aê, 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 aê Até porque cê sabe que aqui eu chego na sagacidade Falou que ela veio do Maranhão Diferente de você, eu não fico estacionando na sua cidade Por isso, que na batalha eu faço a diferença Por isso, salete chega aqui, é só presença É porque hoje na minha mão você se ferrou E hoje na minha mão você via sua ausência É porque eu corro pelas mina, pelo meu estado Pelo certo, nessa aqui é a sagacidade Diferente de você, se for quer julgar o corre E nunca faz nada pela sua localidade Mas eu chego rimando, mostrando, não importa Se é regional, se é nacional Até eu já destaco Eu já rimei até com esse otário O seu erro foi mostrar o seu ponto forte e ponto fraco Mas tá ligado que eu chego essa batida Por isso que eu faço hip hop pela vida Até porque cê sabe que você, eu sou um otário Hoje tomou no cu e nem vai me dar trabalho Aê, o que essa mina falou não é verdade Falou que eu não fiz nada pela minha localidade Aê, máximo respeito Cinco anos de escadão, cê carrega isso no peito Aê, tu faz isso direito Eu vou fazendo a rima, certeza com efeito Aê, pega nada, essa mina é piada Eu vim de Suzana e tô dona para aqui Todas as quebradas Mano, improvisado Fui pra juiz de fora e alguém lá foi tirado Mano, representou o estado Por isso que eu nunca vou dar palavra Que para esses arrombados Tô tentando a seletiva Tô na nativa Fumei o mar, cala a nave e se ativa É não, mano Você vai virar palito Salete Você não tem efeito igual salito A rima com Tô fazendo flu Certeza essa mina vai desistir Aê, Suzana não tá na casa Mas pelo visto é tipo WM Sabe, aqui pra NASA É isso Faz barulho pra esse buela aí, família Murelia ainda volta O tio Azima é quieta Por segundo round que foi a Salete Faça barulho Quem respondeu foi o GH O tio Azima é do GH Grita aí É isso, Salete segundo vocês Mais palma, respira, tem jurados Jurados no 3 1, 2, 3 1, 2, 3 É isso, Salete Próxima fase Mas é aí Muito barulho para o GH Aplausos E aí E aí